Um excelente dia a todos, queridos irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Eu sou Adriele Barbosa e falo em nome do Grupo Espírita Paz. Estamos estudando o livro A Agenda Cristã, Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. A leitura de hoje é a de número 31, Revele-se. Nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro. Demonstre a sua. Nas tarefas do bem, não aguarde colaboração. Colabore por sua vez, antes de tudo. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio. Mostre sua boa vontade. Nos serviços de compreensão, não peça para que seu vizinho suba até você. Aprenda a descer até ele e ajude-o. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. No trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes. Expresse os dons elevados que você já possui. Em toda criatura terrestre, há luz e sombra. Destaque sua nobreza, para que a nobreza do próximo venha ao seu encontro. Interessante, né? André Luiz, aqui, nos convida primeiramente a cuidarmos de nós. A fazermos a nossa parte. A fazermos aquilo que a nossa consciência já despertou. E muitas dessas situações que ele cita, Muitas vezes nos habitam sentimentos Que na verdade, só servem para nos atrasar. São verdadeiros desculpismos Quando colocamos e cobramos do outro Algo que a nossa própria consciência já nos cobra. E por que eu digo que isso nos paralisa? Porque se eu já despertei Que eu preciso fazer algo Um trabalho, por exemplo Ele cita um dos exemplos aqui O trabalho cristão Se eu já entendi Primeiro que eu não tenho direito nenhum De cobrar esta consciência do outro Muito menos de que ele faça Aquilo que para mim faz sentido Porque faz para mim E não necessariamente Tenha que fazer para ele Porque cada um de nós Somos seres individuais E quando eu digo que isso é um verdadeiro desculpismo É porque muitas vezes Nós colocamos a responsabilidade No outro Porque eu não faço Porque você também não faz Porque eu não vou fazer isso Porque as outras pessoas Não colaboram Eu não vou dar O primeiro passo Porque você também não avançou Então é um verdadeiro desculpismo E um motivo para ficarmos estagnados André Luiz André Luiz nos convida A nos revelar Ou seja Que nós possamos fazer Brilhar a nossa luz Independente do outro Independente do que o outro Faça, pense ou reaja Nós precisamos fazer E esse pensamento É libertador Porque assim Nós entendemos Que no fundo No fundo Eu só respondo por mim mesmo E pelos meus atos No fundo No fundo A consciência que vai ficar Depois de tudo É a minha Eu só respondo por mim E por mais ninguém E eu não respondo pelo outro Isso é com ele Então Que possamos cuidar De nossas vidas De nossas condutas Seguindo a nossa consciência Sem cobrar nada Nada Sem cobrar nenhum movimento semelhante Sem cobrar nenhum tipo de resposta Do outro Que eu faça Porque eu entendo ser bom Porque eu entendo ser útil Ser necessário E vai me deixar em paz Com a minha consciência Porque Quem verdadeiramente Precisa saber Meus irmãos E a quem Nós prestamos conta É pra Deus É pra Deus O nosso canal É direto com ele E é só isso Que a gente precisa Que fiquemos então Com as sugestões De André Luiz Pra que possamos Nos revelar E exteriorizar A luz Que existe em nós Um grande abraço A todos E até a próxima Um grande abraço O nosso canal Tchau Amém.